Estamos de volta, a Ana continua conosco e a gente dá sequência às nossas dicas para você reaproveitar latas e garrafas na sua casa. Lembrando, gente, diferente da madeira, se você for pintar e decorar sua lata ou sua garrafa, obrigatoriamente você precisa passar o primer, que é um produto que vai fixar depois a tinta nessas superfícies. Se você não usar o primer, você vai passar a tinta e com o tempo ela vai descascar, ela solta. O primer vai garantir que essa tinta fique bem fixada na lata ou na garrafa de vidro ou na garrafa de plástico. Exatamente, e na lata também ele evita que ela oxide. Bem lembrado. Ele vai evitar a oxidação com o tempo, tá bom? Passamos o primer, passamos a nossa tinta, fizemos um efeito de manchadinho com a esponjinha, colocamos carimbo e usamos o extenso. Exatamente, o próximo passo aqui seria passar um verniz, eu vou até ver se está bem sequinho, já está ótimo. A tinta que vai na tampa, ela é uma tinta metal, então eu quis puxar esse efeito embaixo, mas eu tenho um verniz que me dá esse efeito cromadinho metalizado, Tati. Legal. Então, ele dá um efeito bem bonitinho, eu vou pegar aqui, vou passar um ladinho só para vocês poderem ver, para dar tempo de secar. Com o próprio rolinho, eu vou aplicando. Quando ele seca, a gente vê esse cromo dele bem intenso. Vou passar direto. Molhado ainda não dá para ver muito bem, mas sequinho ele fica o efeito que está na lata. Bem cromadinho, tá? Eu vou passar nela toda, enquanto ela seca a gente prepara a tampa. Esse escorridinho que está aqui do lado, gente, é a fita crepe, viu? Não é um trabalho porquinho não, eu juro. É a fita que a gente colocou para proteger a bordinha, né? É, depois que saiu o verniz, eu não tirei ainda justamente por conta do verniz, tá? Porque eu ia passar o verniz, então para proteger aquela bordinha lá. Você vê o rendimento, né? Como ele é um gelzinho, ele não espuma. Eu sou apaixonada nesse verniz. É um verniz que dá esse efeito. É, ele tem um cromo na pigmentação que dá um douradinho. Ó, aqui já está começando a secar, já começa a dar para ver. Vendo, ó, fica bem legal. Tá? Enquanto ele seca, para a gente poder colocar os frufrus... Que eu adoro. Que é o que as meninas querem logo de cara, a gente vai passar para a tampa também, que tem um efeito... Eu vou usar o mesmo rolinho, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a minha tinta metal, Flu Flu Pink. Ela já tem uma cor chamativa, um nome chamativo, né? A cor é linda e o nome é mais legal, Flu Flu Pink. Sobre o meu rosa champanhe, com o próprio rolinho de espuma, eu já vou ter a cobertura. Com uma de mão eu teria a cobertura. Mas eu gosto sempre de colocar duas para eu ter uma tinta bem fechadinha. Tá? E aí eu tenho esse efeito. Depois de sequinha, ela fica assim, com esse metal bem bonito. Depois disso, Tati, agora é brincar. Adoro. Agora começa aquela parte deliciosa, tá? Aqui, nessa peça, eu quis trazer vários tipos de renda para que as meninas vissem que a gente pode misturar. Isso é plástica? Essa é aquela renda de biscuit que eu trouxe para vocês da outra vez. Essa é o outro modelo. Tá vendo? Ela é uma rendinha de biscuit, ó. Tá vendo como ela tensiona? Tá? Eu vou partir ela no meio, vou marcar bem o meio dela. Você que tem aquelas latas de biscoito, aquelas latas de bombom de chocolate. Gente, você pode reaproveitar tudo. Com a tesourinha mesmo, eu venho aqui e tiro metade dela. Com ela, eu fiz o meu fundo aqui. Vou botar um pedacinho. Eu fiz o meu fundo aqui da lata. Vai sobrar essa beiradinha. Depois de coladinho, eu vou cortar, tá? Como que eu colo? Com a cola branca mesmo, aquela multicolagem branca, tá? Multicola branca. Eu venho e dou pingos de cola. Deixa só ela descer aqui. Pinguinhos de cola. Sempre pouca cola, pra não manchar meu trabalho. Vou dando vários pinguinhos. Na câmera, talvez, não esteja aparecendo, porque é branco no branco, né? Mas, ó. Eu só posiciono e dou uma fixada. Rapidinho, ela seca. Essa beiradinha, eu já venho aqui, ó. Que sobrou. Eu já vou tirando. Ela ainda tá dançando, porque ela tá molhada. O pessoal tá perguntando aqui pelas redes sociais, onde você encontrou essas latas, nesses formatos que você trouxe? Gente, são latas de biscoito mesmo. De biscoito. De biscoito, sabe? Aqueles de promocionais. Tem supermercado, tem. É, aqueles promocionais de final de ano. Tá? Aqueles promocionais de final de ano. Eu também esse modelo de lata. É lata de biscoito, gente. Daquelas marcas famosas. Tá? Elas são latas de biscoito mesmo. Gente, usa criatividade. A gente pode usar até as latas de paletone. Também fica lindo, inclusive. Aí a gente vai ter mais espaço ainda pra decorar as laterais, tá? Então a gente pode usar todas. Assim, aqui tem lata de tudo, né? Eu tenho uma lata de bombom, que é aquela ovalzinha. A de baixo ali é uma lata de absorvente. Então assim, são latas variadas. Você pode usar o que você encontrar. É verdade, gente. Olha, tem de bombom, de biscoito e de absorvente. Aquela quadradinha. Aproveita tudo. Aproveita tudo, tá? Então olha, a rendinha tá colada. Ela já não tá sambando mais. Já tô conseguindo mexer nela. Aí eu vou pegar o meu papel e vou colar. Eu preciso de uma cola um pouquinho mais forte agora. Porque eu quero fixar o papel na renda. É um papel de scrapbook, tá? Só que ele é um tamanho alternativo, 20 por 20. Mas é o mesmo... De cola você usa agora? Eu vou usar de silicone. Só porque eu quero fixar aqui, ó. Tá? Eu poderia usar a branca, mas ela vai demorar um pouquinho pra pegar, então eu vou trabalhar o silicone. Tá. No verso aqui, deixa eu só. Sempre desentupindo o frasco. Eu venho com um pouquinho da cola. Sempre margeando todo o papel. Uma dica bem importante. Vocês perceberam que aqui nessa peça, nessa parte, eu não coloquei verniz. Porque a tinta tem um metal. E eu não quero perder esse metal, tá, Tati? Então, se alguém, depois de pronto, quiser colocar um verniz, coloque em spray. Tá? Trabalhar com verniz spray, que é o que vai dar o acabamento. Eu colei o meu papel, aí eu pirei. Eu fui lá, que tá muito na moda, e fiz aqui os meus, as minhas florzinhas de crochê. Eu mesma que fiz. Então, a gente vai fazendo. Caramba, linda. Eu trabalhei renda de biscuit. Sob a renda de biscuit, eu posso colocar uma renda de tecido. Tá? É bem livre, né? Bem livre. Eu vou colocar um pedacinho aqui só pra... Porque como na de baixo lá tem, esse aqui eu vou colocar por cima. Na peça que eu trouxe de amostra, eu coloquei embaixo. Eu vou colocar um pouquinho de cola branca. Aproveita e manda beijo pra Karina Pacchione. Mesmo que eu souber papel. De Serra Negra. Manda um recadinho. Beijo pra todos de Serra Negra. Karina, beijo pra você. Muito, muito obrigada pela audiência e pelo carinho, viu? Lir seu recadinho aqui nas redes sociais. Ai, posso mandar beijo? Claro. Senão eu vou apanhar. Deve, Ana. Beijo pra minha filhota. A Paloma, um beijo. A mamãe tá com saudade. Que eu não a vi hoje, só vi cedinho. Na hora que ela foi pro colégio. E um beijo pra todas as alunas. Todas. Sem exceção e sem falar nome. Senão a gente apanha mesmo. Leva puxando de orelha. Nossa, a gente apanha. Elas ficam bravas. Meninas de sábado, beijo pra todas. Beijo pra todas. E ó, os contatos da nossa professora estão sendo divulgados. Quem quiser tirar dúvidas ou falar direto com a Ana, anota aí e depois entra em contato. Então, Tati, aqui, daqui pra frente eu fui só agregando. Eu peguei um recortezinho de madeira com a cola de silicone também. Vou colocando por trás. E apliquei. Você vai escolhendo o que você tiver aí de auxiliar pra colocar no seu trabalho. Com a mesma cola, eu colei o meu crochê. Gente, abusem do crochê que é tendência. Super tendência o crochê agora. Você vê que até dentro do crochê eu coloquei uma pérola, né, Tati? Até dentro, assim, da florzinha de crochê eu coloquei uma pérolazinha. E aqui, ó, pra fechar eu coloquei uma borboletinha. Também de MDF. Como não era proposta aqui, eu não pintei, mas se alguém quiser pintar também pode. Se não quiser pintar, um efeito bem bonito aqui é passar o verniz cromado sobre o MDF aqui cru. Fica lindo, tá? Falando em verniz, a Vilma perguntou aqui no Instagram. Acabei de ver o recadinho dela. Vilma, um beijo pra você. Obrigada pela sua audiência, viu? Arte Vilma Oficial, ela tem lá o perfil, perguntando o verniz que foi usado. Verniz, acrílico, gel, cromo. Tem o cromo, por isso que você percebeu a diferença nessa palavrinha e nesse efeito que ele dá de cromado na peça, tá? É, ele dá um metalzinho, tá? Então é verniz, acrílico, cromo. Gel, cromo. Gel, cromo. Tá? Anota aí, Vilma. Se quiser mais informação, Vilma, entra lá na minha fanpage e eu te dou o retorno. Como é que o pessoal te acha? Vamos reforçar também. É, na minha fanpage é Artesanatos Anitta. E no YouTube eu tenho um canal que é Artesanatos Anitta também. Artesanatos Anitta. Artesanatos Anitta, Rensagrã também, Vilma, tá lá, Artesanatos Anitta. Tá aí, gente, você pode finalizar também com rendinha, ó. Isso, você vê que embaixo eu usei uma gripeira, aqui em cima eu usei uma rendinha sintética. Ficou uma graça. Só dá uma amarradinha, ó. Você não precisa nem colar e fica aí, prontinho. Beijo, meu amor, boa viagem de retorno. Obrigada mesmo. E até breve.